Pronto, 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 pronto. Questão 37, beleza? Só fazendo um aparato sobre a questão 37, né? Tu vai ter que ter uma boa base do capítulo 9, ok? Do capítulo 9... Fica atento aí, tradução. Do capítulo 9, do volume 1, beleza? E outra coisa, cara, esse mesmo, essa questão 37, tem lá na página 233, lá fala sobre isso daqui. E tem um trecho também sobre efeito estufa e chuva ácida, ok? Então, assim, eu acho que é uma coisa que sempre os caras gostam de cobrar, né? Sempre vão gostar de cobrar essa parte, ainda mais agora com essas conferências sobre clima, né? Essa dependência que nós temos do petróleo, ok? E aí os caras querem investir mais situações de fontes renováveis, né? Essas situações aí de energia, ok? Mas, pra cá, beleza? Então, vamos lá, vamos ler aqui, ó. A questão 37. Aí eu vou fazer uma pequena situação sobre isso daqui, ok? Óxidos ácidos. É o seguinte. A grande quantidade de CO2 lançada diariamente na atmosfera afeta a irradiação de calor para fora da Terra, potencializando... Vamos responder isso daqui. Que provoca alterações no clima, ok? Tu já lembra logo, quando falassem alterações no clima, já lembra logo de efeito estufa e de gases do efeito estufa, ok? Aqui é um esquema, né? Do efeito estufa. Sol. Sol, através da sua radiação, né? A luz solar. Os gases do efeito estufa. Principalmente quem? O CO2, existem outros. Metano, né? O óxido nitroso também, tá ok? Esse daqui, ok? Permite que a luz do Sol passe por eles, né? O Sol emite aqui, aí tem os gases, certo? Aí o que acontece? Parte da energia solar é refletida pelas nuvens e pela superfície da Terra, né? A radiação bate e ocasiona isso daqui. Só que alguns, né? Esses gases, eles sempre existiram, cara, na nossa atmosfera. Beleza? Sempre existiram. Só que devido às situações de industrialização, né? Tem outros, vários fatores aí. Essas concentrações aumentaram absurdamente, ok? Então, olha só. Esses mesmos gases, porém, retém grande parte do calor. Ou seja, essa forma de energia aqui, o calor, né? Gerado pela luz do Sol. Este calor é refletido de volta, né? Para a superfície. O calor aqui é refletido de volta pelas moléculas, né? Pela grande concentração dessas moléculas. E aí, pelas moléculas do efeito estufo, né? Em especial aqui o nosso CO2 que ele tá citando. Gerando mais calor, ou seja, e também gerando um aumento aí da temperatura, ok? Então, beleza. Dado essa pequena... Essa pequena aí review sobre isso, né? Então, vamos lá. Vamos continuar lendo. Aí, ele diz aqui. O SO2, né? O dióxido de enxofre liberado na queima de combustíveis fósseis. Esse também é um óxido que também sempre existiu na nossa atmosfera, beleza? Aí, o que ele diz? O SO2 liberado na queima de combustíveis fósseis agrava as enfermidades do aparelho respiratório. E pode originar, né? E pode originar também. A gente vai responder que ele tirou aqui a fonte, tal, tal, tal. Deu aqui a fonte. Aí, beleza. Aí, ele diz o seguinte. Os termos que completam correto, respectivamente, as duas lacunas do texto acima, bem como a correta classificação das substâncias, essa daqui, ó, CO2 e SO2, quanto ao seu comportamento na presença de água. Constam na alternativa? Aí. Tem a alternativa A, B, C, D e E. A primeira situação... A primeira situação é a seguinte. Vamos analisar aqui a letra A. Efeito estufa. A grande quantidade de CO2 lançada diariamente na atmosfera afeta a irradiação de calor, para fora da Terra. Na hora que olhou isso daí, já lembra logo. Efeito estufa. Então, aqui, nessa lacuna, é efeito estufa. Aonde é que tem efeito estufa? Tu vai ter que ir, né, D'Alessandro? Ser o mais rápido possível e responder corretamente, né? Por causa do tempo lá na prova, correto? Então, só tem na letra A. Por enquanto, só tem na letra A. Na letra C. E na E. Então, descarta. AB ou AB e AB. Aí. O SO2 liberado na queima de combustíveis fósseis agrava na enfermidade do aparelho respiratório e pode originar, em todas as alternativas, tanto quanto é C e A, que nós estamos cogitando como corretas, ok? Todas elas dizem chuva ácida. Agora, vamos ver aqui alguns pontos sobre chuva ácida, ok? Aí, aqui, nessa página aqui, ó, 233, tem um texto só sobre isso. Estudando uma lida nela, enquanto tu bater o olho nisso daqui, vai ficar bem tranquilo pra ti, tá ok? Olha só, lá no capítulo 9, tu vai estudar sobre óxidos. Dentro de óxidos, tu tem as subclassificações, né? Aí, tem essa partezinha aqui, ó, óxidos, ácidos, ou também chamado de anidridos. São óxidos, são óxidos que reagem com a água, ok? Produzindo um ácido, ou reagem com uma base, né? Um hidróxido, produzindo sal e água. Vou botar aqui uma situaçãozinha. Opa! Deixa eu ver aqui. Aqui. Reações químicas, chuva ácida, representado por essas equações. Aqui é uma situação, ó, não existe chuva totalmente pura. É claro, isso é correto. Pois ela sempre arrasta com cinco componentes da atmosfera, né? Aqui eu botei um pH, né, de chuva, um pH de chuva ácida aí, ok? Aqui, ó, nós temos o nosso amigo CO2. O CO2 é um óxido ácido, porque ele reage com a água e produz um ácido, ok? Aqui são algumas reações. Aqui tem uma reação de ionização dele com a água, né? Produzindo aqui esses íons aqui, ok? Mas é um óxido ácido. Aí aqui o nosso dióxido de enxofre, né? Aqui é somente algumas afirmações sobre ele. As reações de CO2 são mais fáceis em meio aquoso do que em meio gasoso, ok? Então, tem mais facilidade de reagir em meio aquoso. Olha só, esse óxido, cara, primeiramente ele reage com esse rapaz aqui, com o oxigênio. E aí eles vão originar esse novo óxido, ok? O SO3, trióxido de enxofre, ok? Esse nosso amigo vai, na presença de água, ok? Na presença de água, simplesmente, ele vai simplesmente reagir com a água e vai produzir esse ácido, ok? E vai produzir esse ácido. Ele também é tido como um óxido. Um óxido é um óxido ácido, ok? São óxidos dos ácidos. Por mais que ele reaja primeiro com quem? Com o oxigênio, certo? Com o oxigênio, mas aí vai ocorrer todo esse processo aqui. Aí depois ele vai originar esse rapaz que vai reagir com a água e vai produzir um ácido, ok? Aí aqui é apenas uma afirmação. O SO existente na atmosfera pode ser de origem natural, né? Ou também artificial, ok? Mas também é um óxido ácido. Então, esses óxidos aqui, todas as vezes que tu vê SO2, CO2, SO3, óxidos ácidos, ok? Aqui é apenas algumas equações químicas para representar essa situação da chuva ácida, certo? Outra situação também, fica bem ligada, é quando o nitrogênio, na presença da molécula do gás oxigênio, aí tem as trovoadas, eles originam esse óxido aqui. Esse óxido reage com quem? Com o oxigênio, produzindo esse outro óxido, também de nitrogênio. Esse óxido de nitrogênio reage com água, produzindo ácidos, ok? Tanto o ácido nítrico quanto o ácido nitroso, certo? E esse ácido aqui, o nitroso, ele reage novamente com moléculas de oxigênio e produzem ácido nítrico, ok? Então, cuidado aí que a gente também tem outros óxidos ácidos também que promovem esse processo de chuva ácida, ok? Então, aqui há apenas algumas situações. E aqui, cara, eu estou colocando aqui para ti a representação que essa chuva ácida, ela afeta diretamente a produção agrícola, porque afeta diretamente o solo. O solo, ele vai ter um determinado pH e esse pH tem que ser corrigido através de manejo, muitas situações dentro da agricultura que vai estar relacionado com a produtividade, ok? Vai estar relacionado com a produtividade. E essa produtividade, ela impacta toda a economia, certo? Uma vez que o nosso país é um país que tem uma grande dependência da agricultura, certo? E é um país também que produz muito, né? Exporta muito essa questão de grãos. E as culturas, elas dependem desses valores de pH, tem que ser feita a análise de solo. Então, aqui é apenas uma representação, né? A chuva ácida, ok? Aqui você tem um solo normal. Então, quando vem a chuva ácida, promove a acidez do solo e, consequentemente, você afeta a questão da produção, certo? Tem que ser feito todo um processo para o manejo, certo? Todo um processo, na verdade, tem que ser feito toda aí uma análise de solo. Tem que fazer muita coisa para tentar corrigir esse pH, porque a cultura vai depender, a produção, né? Vai depender, a boa produtividade, na verdade, vai depender muito dessa questão do pH, beleza? Então, fica atento aí com essa situação, beleza? Então, visto isso, né? Os três, tanto A, C e D, tem chuva ácida, ok. Mas não são óxidos neutros, né? Também não são óxidos básicos. Tanto o CO2 quanto o SO2 são óxidos ácidos. Então, a alternativa, a letra E, beleza? Então, tu vai lá no volume 1, depois eu vou... Eu ainda não postei, né? Mas eu vou postar. Lá no volume 1, no capítulo 9, parte de óxido, tu vai ter um texto interessante, chuva ácida, beleza? É isso, cara. Espero que tenha ajudado novamente aí. Questão 37.